Eu gostaria, através das palavras dessa mensagem, te dizer uma coisa. Na verdade, como amigo, como uma pessoa que torce muito por você, te pedir uma coisa. Não desista, não desanime, não pare, não encoste nos barrancos da vida. Segue a caminhada. Eu sei que a sua estrada, ultimamente, tem sido difícil de trafegar. Muita coisa surgiu, muita diversidade está aí diante dos teus olhos. Você pode estar numa situação de completa descrença, porque faz muito tempo que a sua prova vem te acompanhando. Seu sofrimento tem sido muito grande. Sua vida parece que é uma tempestade que nunca passa, de vontade que a bonança chegue. Mas parece que para você nem bonança existe mais. Eu te entendo, viu? Já passei por isso. Se eu estou te dirigindo algumas palavras aqui, é porque tenho experiência própria. Sei o que é prova, sei o que é tempestade, sei o que é perseguição, o que é julgamento humano, o que é o desânimo, o que é a vontade de desistir. Só que tem uma coisa, nos momentos mais difíceis de minha vida, eu orei, eu clamei, e o Senhor visitou o meu coração como vai visitar o seu também. Eu não posso dizer aqui que eu já venci tudo, mas uma coisa você pode acreditar, já venci a maior parte das minhas provações. Eu estou numa fase de reconstrução. Geralmente, essas fases são uma mescla de momentos bons com momentos difíceis que ainda surgem. Algumas dores aparecem, algumas feridas se abrem, algumas cicatrizes ainda estão muito sensíveis. No entanto, com muito trabalho, com muito afinco, com muita dedicação, concentração, comunhão com Deus, eu estou vencendo. Trago a minha experiência para te ajudar na sua experiência. Você está vivendo uma experiência amarga, uma experiência que você não queria estar vivendo. Só que eu te falo com toda certeza, com a fé que me visita agora, como eu venci, você vai vencer também. Porque Jesus disse, né? Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Eu sempre acreditei nisso. Então, como Ele venceu, eu estou vencendo. Como eu estou vencendo, como Cristo venceu, como tantos outros servos e servas dele venceram, você vai vencer também. Você é especial, você é importante, você tem valor. Levante a sua cabeça. Falar é fácil, eu sei. Viver aquela situação é difícil, eu sei. Mas você é muito mais capaz do que você imagina. Sabe, quando eu faço uma mensagem dessa, meu irmão e minha irmã, eu me sinto verdadeiramente visitado pelo Espírito Santo, guiado por Ele. Chego, inclusive, a me emocionar. Parece que eu estou vivendo a sua situação. Parece que eu estou dentro da sua casa. Eu estou tomando, no mesmo cálice, uma água amarga que você está tomando. Só que um dia essa água vai se tornar doce. Um dia esse cálice vai ser transformado por Deus. Você tem uma caminhada muito linda pela frente, mas nunca se esqueça. Deus abre a porta, Deus abre a estrada, Deus abre caminhos. Mas sempre as primeiras atitudes, os primeiros passos são nossos. Por favor, levante a cabeça. Não olhe para o seu passado com esse sentimento que você está tendo de derrota. Olhe para Ele e entenda. Ele é uma estrada que você precisava ter passado por ela. Uma estrada cheia de obstáculos, onde você sofreu muitas quedas. Mas faz parte do caminho que vai te conduzir à vitória. Agora olhe para a frente. Vislumbre um futuro melhor para você, um futuro de glória. Viva o seu presente com fé, com esperança, com confiança. e saiba que coisas lindas, maravilhosas vão acontecer na sua vida. Meu irmão, depois de muito choro, com muita oração, com muita comunhão, com muita consagração, santificação, oração mesmo, uma conversa diferente com Deus, a minha vida vai sendo mudada aos poucos. Hoje eu posso dizer para você que se for para comparar com o lugar que eu estava, eu estou no paraíso. Falta muita coisa para avançar, falta muita coisa para vencer, falta muita coisa para conquistar, mas só de saber que a minha fé e a minha esperança dentro de mim estão renovadas, isso já é um motivo de muita alegria. Por essas palavras, eu vim dizer para você que Deus vai renovar a sua fé, Deus vai aumentar a sua esperança, Deus vai colocar uma crença viva dentro de você, essa tempestade vai passar, vai chegar uma bonança, vai chegar tempo de glória na sua vida, a alegria vai mandar a tristeza embora, a noite fria vai ceder lugar para um novo dia, um dia iluminado, você vai cantar a sua vitória, você não nasceu para ser derrotado, derrotada, pare de falar essas coisas que você foi uma escolhida, um escolhido para não dar conta do recado, para passar só por momentos difíceis, de maneira nenhuma. E outra, mesmo que demore, vai passar, e tem uma coisa muito linda, maior que toda a sua prova, maior do que tudo que você está passando, é a glória que está te esperando, é a glória que está me esperando, nós vamos vencer, meu querido irmão, nós vamos vencer, minha querida irmã, não se desespere, ah, eu sei, te falo de novo que é prova, eu sei o que é passar pelo meio do fogo, eu sei o que é ser atirado num lago profundo, buscar oxigênio, não encontrar e parecer ali, que a gente vai morrer, afogado, esquecido, abandonado, desprezado pelas pessoas, elas podem até nos abandonar, elas podem até nos desprezar, mas Deus não faz isso não, Deus manda um anjo lá no fundo, no mais fundo do poço, no mais fundo dos lagos, dos oceanos, dos mares, dos rios, e nos tira, e a gente não afoga não, você não vai naufragar na fé, meu irmão, você não vai naufragar na vida, minha irmã, Deus é contigo, tá? Que o Senhor conforte o seu coração, por alguma perda que você teve, que o Senhor cure as suas feridas, por algum desgosto que você sofreu, que o bálsamo do Senhor, seja derramado sobre você, que o óleo da alegria, seja derramado também, sobre a sua cabeça, que haja uma unção nova, na sua vida a partir de hoje, creio muito que, você vai vencer, acredito que cada palavrinha, que está saindo da minha boca, está entrando no seu coração, olha, hoje, é um deserto, por onde você passa, onde você está vivendo, mas nunca se esqueça, Deus converte os desertos em rios, Deus converte a terra seca em nascentes, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele a junta onde não espalhou, Ele colhe aonde não plantou, Ele está na sua vida, esse Deus poderoso que opera maravilhas, trouxe essas palavras, para dizer que Deus te ama, que eu te amo também, que a nossa amizade é verdadeira, que se eu me coloquei aqui, para te passar essas palavras, foi porque o Senhor me visitou, foi porque o Espírito Santo, está me fazendo um instrumento, um vaso, usado para falar com você, você não vai mais desistir, é uma ordem, é uma autoridade do céu, que Deus está colocando aqui na minha boca, Deus está me dando uma autoridade, para conversar com você, você vai seguir em frente, você vai vencer o ignorante, a ignorância, não mais vai se abalar com os julgamentos, que você tem sofrido até agora, quem te julga é Deus, quem te justifica é Deus, Ele está te justificando, pode até ser que, em algum ponto de sua vida, o inimigo conseguiu sujar a sua veste, manchá-la com alguma coisa que ele jogou, mas como o Senhor, exaltou, justificou o sacerdote Josué, Ele está te justificando agora, para encerrar essa palavra, receba na sua cabeça, uma mitra nova, no seu dedo, um anel novo, e novos vestidos, limpinhos, cheios de exaltação, cheios da glória de Deus, e segue a sua vida, ao final dessa guerra, quem fica confundido não é você, quem fica envergonhado não é você, é o adversário de sua alma, essa é a mensagem de hoje, te falei essas palavras, tirei elas do mais profundo do meu coração, elas vieram do céu, Deus te abençoe. Música 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 Música